Em sua loucura, Saúl tentou recrutar Jônatas e outros para matar Davi. Como bom amigo, Jônatas, por um lado, contou a Davi sobre a trama malévola de seu pai, e por outro lado, se aproximou de seu pai em favor de seu amigo, defendendo a lealdade consistente de Davi ao rei. Saúl cedeu, mas Davi continuava brilhando nas batalhas, e isso acabou reacendendo a inveja do rei, e ele tentou matar Davi novamente. Depois, tentou aprisioná-lo em casa, mas Mical protegeu Davi. Observe a diferença entre Jônatas e Saúl, filho e pai. Jônatas era sincero e transparente, Saúl era desonesto e dissimulado. Jônatas era pacificador, Saúl era violento e agressivo. Jônatas era ético e também responsável. Saúl era autoritário e inconsequente. Jônatas respeitava as pessoas, Saúl respeitava seus interesses. Jônatas era leal, Saúl era traiçoeiro. Jônatas é um modelo a ser seguido. Saúl é uma pessoa a ser evitada. Assim como fez com Davi, Deus nunca fica sem meios criativos e inesperados para proteger aqueles que ele pretende usar para propósitos especiais. que nesse dia você sinta o cuidado e a proteção do Pai Celestial. Tchau. 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 Tchau.